Estamos muito felizes em comemorar com vocês o nosso primeiro aniversário. É isso aí, dia 22 de agosto às 19h30, no Teatro da Febre, em Volta Redonda, nós teremos uma grande celebração. E este convite especial é pra você. Estamos há um ano contando histórias e inspirando mulheres. Já foram mais de 400 artigos publicados, mais de 100 mulheres escrevendo pra inspirar outras mulheres e mais de mil mulheres impactadas nos nossos eventos. E a nossa missão é tornar mulheres protagonistas das suas próprias histórias. E eu fui inspirada pela Júlia Horta, que há muitos anos atrás, quando eu ouvi a palestra dela que o empoderamento começa no autoconhecimento, Júlia despertou em mim o desejo de trabalhar com mulheres. Com isso nasceu o projeto Diário Delas. E não teria uma pessoa melhor pra assumir o palco, porque se não fosse Júlia Horta, com a sua comunicação envolvente, ela trará insights poderosos pra tornar você também protagonista da sua história. Como Júlia Horta estartou em um desejo do protagonismo, de trabalhar com mulheres, tornando-as protagonistas de suas próprias histórias, venha conosco nessa noite comemorar e ser impactado pela mensagem da Júlia Horta também.